Ei, seguinte, hoje eu vou estrear em uma plataforma de live E você tá super convidado pra participar da minha estreia O link tá na descrição, senhorpedro.live Não tem dor de cabeça, só você digitar www.srpedro.live Inclusive, como vai ser minha estreia, eu tenho dois gift cards aqui pra jogar na live Então se você quer ter a chance de ganhar gift card, cola na live stream de hoje, 4h30 O link da live tá na descrição, cria sua conta e já te espero lá às 4h30, beleza? Hoje vamos reagir a youtubers brasileiros representados no Bad Yours do Block Man Go Deixa muito like nesse vídeo que é muito importante E se inscreve no canal, galera 1 a 3 milhões de inscritos Então se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada Então, mano, chega de enrolação, vamos ver aqui o vídeo, tô muito curioso O link do vídeo original tá na descrição, então se você quiser assistir depois desse vídeo, vá lá assistir Vamos lá, Ronaldo Primeiro youtuber aqui, ó, Ronaldo Sou Ronaldo Muito prazer em conhecer Atacando o Dragão, vamos ver Vamos ver, ó, o Ronaldo Atacando o Dragão, galera Vamos ver, um youtuber brasileiro de Block Man Go também Muito fera, muito fera mesmo Vamos que vamos, deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui A few moments later Como assim, mano? O que ele tá fazendo? Tipo, ele tá esperando o Dragão spawnar alguma coisa aí? Ué? Caraca, eu não sabia disso não, mano Comprou o Dragão Boa O que que vai acontecer? Meu Deus Atacando com o Dragão, atacando o Dragão ali Acho que é atacando com o Dragão, né? Eu sou meio burro Bom, vamos lá Hum, será que esse Ronaldo, tipo, é um youtuber que usa muito o Dragão? Dragão é OP demais, véi Você é louco Olha lá O que ele tá fazendo? Ah, tipo, ele vai Sei lá Parece que ele vai até a ilha da pessoa com o Dragão O pessoal batendo o Dragão Ele já vai pra ilha da pessoa, tá ligado? Como se fosse um teleporte mesmo, assim Pode ser isso Nossa, tá difícil aí O cara batendo Tentando encontrar o cara, tá mais difícil Galera, dá muito like nesse vídeo, por favor Muito importante, tá bom? Muito importante mesmo Uhul Bora Olha lá Quebrou ali Matou os malucos Jogou bem pra caramba, ó Ah, entendi Ele usa o Dragão Pra, tipo, quebrar um pouco a cama dos caras e tudo mais E ele espera mesmo que o cara realmente bata no Dragão Pra ele já nascer na ilha dele Tipo, spawnar lá Né? Tipo, olha lá É uma forma fácil aí e tudo mais A galera vai bater no Dragão dele, ó Tipo, é uma tática muito boa isso, cara Muito boa mesmo Tipo, o Dragão A pessoa vai bater no Dragão Ele não vai arrancar sua vida Ele sim do Dragão Só que você tem que ficar esperto Porque você nasce de costas Você nasce na terceira pessoa Então é um pouco mais tenso Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui Pera aí Calma, tá meio alto Tô gritando aqui Olha lá, ó Fica olhando, ó Ele tá querendo tomar dano com o Dragão Pra ele já nascer na ilha do cara E quebrar a cama deles e tudo mais Tá ligado? Você tem que ter dor de cabeça Muito fera essa tática E também muito legal, cara Muito top mesmo Olha lá, olha lá Olha o Dragão, ó Ele vai sair do Dragão, né? E vai quebrar a cama do cara aí Tranquilabes, filho Tranquilabes vai matar todo mundo Ó, e o seguinte Você quer fazer um dinheirinho esse aí Pra comprar seus G-cubes Comprar suas coisinhas aí na internet Ou ajudar na sua casa Mano, o aplicativo Kawaii É um aplicativo muito bacana, galera Você baixa o aplicativo que tá na descrição Usa meu código de convite E usando meu código de convite Você ganha dinheiro Eu também ganho dinheiro Então isso é uma troca de favores muito legal E o mais top também, mano Que basicamente você assistindo vídeo Todo dia no Kawaii E você também ganha dinheiro no aplicativo Então vincula meu código de convite Que é muito importante Ver vídeo todo dia no Kawaii E é basicamente isso E se você não tá entendendo nada Eu vou explicar agora Então, mano Corra, não perca tempo Baixa o Kawaii Pega seu celular e faz o download Top demais Aqui é o aplicativo Kawaii, galera Basicamente tá rolando essa promoção Que você convida um amigo E ganha até 60 reais E cara, esse é meu código de convite É só você baixar o Kawaii Que tá na descrição do vídeo Simples e fácil Vincula meu código Assiste vídeo todos os dias Que você vai ganhar bastante dinheiro E olha o meu saldo no aplicativo, galera 214 reais Não dá bobeira Baixa o Kawaii Link na descrição E bora pro vídeo Vamos lá, vamos lá Será que ele vai matar os caras? Vai matar os caras agora, né, mano? Agora tem que matar os caras Galera, baixem o Kawaii, tá? Olha lá Muito top Será que eu tô no vídeo? Ai, meu Deus Não vai cantar o vídeo? Bora, vamos que vamos Já tá com 11 kills aí Olha, ele representou bem o menino Top demais E vai matar o último player E GG Boa, matou Daniel BG top Representou aí o Ronaldo Só Ronaldo Tum, tum, tum Oh, Miguel Games Ah, vamos ver agora Como que ele joga O Block Man Go, véi Ele vai representar O Miguel Games, né? Ele é... Como assim? Cheio de dinheiro Olha Você é louco, vai louco Cheio da... Ele tá representando O jeito que ele joga E tudo mais Vamos ver se ele joga Top da balada, mano Olha lá, olha lá Batendo no ar Como assim batendo no ar? Ah, deve ser tipo... Deve ser tipo a partícula dele, né? O efeito de... De bagar Sei lá, de bater É o ar, né? Sei lá Boa Levando todo mundo Pode ser isso mesmo Não, o efeito parece um ar mesmo Então, tipo, batendo no ar Literalmente, tá ligado? Tipo, muito legal Ah, moleque ruxadão O pai tá representando Aqui, ó Aqui é da zoeira Vou acabar com o azul Vamos ver Olha lá É, tá batendo literalmente no ar Sei lá, tipo... Boa Olha lá Ó, 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 ó Ai, que inveja Parece a asa aí, né? Batendo muito no ar Tipo, será que ele quer dizer tipo... Ó, tem duas coisas na minha cabeça O ar pode ser a espada dele O efeito Ou pode ser tipo... Ele batendo realmente no ar Tipo, tentando acertar a galera Não sei Regi Miguel Mano, eu acho que pode ser isso também, né? Tipo, ele batendo no ar Literalmente tentando encontrar os caras Pode ser isso Vamos ver, mitando Meu Deus Vamos ver o cara mitando agora, mano Tô querendo ver ele mitando Ó Ó, 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 ó Ó, esse cara Tanca aí, esse maluco Ele pegou aí, ó Lembrando, galera Quem tá jogando é o Daniel BG, tá? Ele tá representando os youtubers, beleza? Ele tá tentando fazer Tipo, recriar a gente youtuber jogando A gente Eu nem sei se eu tô no vídeo Ai, bati o dedo Boa, vamos lá Olha que da hora, ó Pegando esmeraldinha Top demais Dá o like, galera Se inscreve no canal, viu? É muito importante, bicho Ó Olha lá Ó Ó Ó Olha Você tá maluco, bicho O cara é o bicho Oh man É maldóido Vamos lá Que da hora, mano Muito fera isso, galera Olha isso Two hours later Mais de duas horas depois Vamos ver aí Cara, legal essa partícula aí De... Parece o ar literalmente mesmo Tipo, um vento, tá ligado? Muito bonitinha mesmo, mano Muito fera Olha lá Boa Bola de fogo Puff Bola de fogo Puff Vai lá Mata ele Mata tudo Acaba com ele Oh my god, bro Compre um parapente Uma TNT Você tem três esmeraldas Boa Só matar, só matar Falta só esse cara aí E o win Pro time azul, bro Tá tentando encontrar o cara Ele vai morrer de queda, mano Olha o cara O cara se jogou Ele ganhou Boa Parabéns, Daniel Você foi top Vamos ver Vamos ver Eu Ah Assim que tá a minha roupa Assim Que tá A minha roupa No Bad Wars Do Black Man Go Vocês não tão vendo ela assim Porque o jogo do computador Não Tá pegando Acho que ele viu meu perfil lá E tirou a print Eu queria tanto que fosse essa minha roupa E caraca, meu irmão Seis mil vídeos quase tem no meu canal Galera do céu Que isso Nem eu sabia Tá, vamos lá Bora O famoso botão da hipocrisia É, realmente Realmente Eu xinguei tanto esse botão Hoje em dia eu uso ele Dantes Tá aí, tá pra usar Eu botei isso na minha cabeça Tá ligado Bom, vamos lá Olha lá Matando os malucos É, eu acho que não é questão de vento não, mano Que ele tá usando também no meu Eu acho que a questão do vento De bater Que eu realmente O maluco Acho que sai batendo igual um louco Assim Não sei Pode ser isso Bom, vamos ver Rushando em todo mundo É, eu uso essa espadinha agora No Black Man Go Bad Wars É Essa espadinha de ouro, né, mano Achei ela muito bonitinha também Fininha, né Bonitinha Deixa eu ver aqui, ó Quebrou a cama do maluco Boa Que isso Oh Boa, quebrou Quebrou, 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 quebrou Beleza Top demais o vídeo, velho Eu tô no vídeo, velho Eu tô no vídeo, velho Olha lá Que da hora Parapente Putz, é parapente, Daniel Você tem que deixar o parapente usar Boa, boa, boa É, ruxadão, irmão Ruxadão Olha lá Top demais, velho Joga bem pra caramba Ainda bem que eu tô sendo bem representado Tô sendo bem representado, meus amigos Galera Galera, se você tá curtindo o vídeo igual eu tô curtindo Dá like aí, tá, mano Muito importante Bora Vamos que vamos Olha lá Quebrando Boa Ruxadão, mano Ruxadão Eu não tenho muito, tipo Frescura, tá ligado Eu só ruxo, mano Eu só ruxo, velho Eu vou que vou, mano Eu morro 30 vezes Eu vou ruxar 30 vezes E bora, tá ligado Eu só sei no jogo, mano Eu não tenho muito, tipo Ai Não, eu vou Matando todo mundo Bom, vamos que vamos O jogo é isso, meu amigo Quebrar a cama e matar a galera Acabou E quebrar a nossa cama também Quebraram aí, ó Boa, vamos que vamos Tá batendo Já quebrou a cama de todo mundo Todo mundo sem cama aí Na partida que ele tá Só falta levar, tipo Esses azuis aí, ó Meu Deus Que raiva que dá Tipo, ele Tá ligado Tipo, ele Errar o cara ali, velho Dá uma angústia Boa Cobra parapente, mano Você tem que me representar, Daniel Eu sou o rei do parapente Eu sou o rei do parapente Você tem que se jogar E usar o parapente Você vai cair em cima Daqueles caras lá, velho Vai, Daniel Vai lá Oi, é It's true Baby, never Ah Essa música lembra muito Hunger Games, meu Deus I believe It's true Boa Ganhou Quem que é agora? Eu ainda Eba Rushando de parapente Aê Parapente This is life Parapente É vida, bro Deixa eu ver aqui Boa, GG Quebrou o maluco Deixa eu vir aqui Eu acho que é eu Que tô jogando Estou bom com o bagulho, velho Ah, beleza Vamos ver Meu Deus Tô muito tonto Acho que é eu Que tô jogando Tá ligado, mano Boa, boa Top demais Top demais, galera Tem eu no vídeo Verde solado É, mano Boa, 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 boa Só matar o maluco aí E brincar com ele, velho Olha lá Rush de parapente Top da balada Hum Esse pau o cara tá com foodstone Não, não tá não No cantinho ali Quebra no cantinho, Daniel Quebra no cantinho Boa, moleque Só levar Só levar, moleque Não tem problema aí, mano É só você matar todo mundo E acabou GGzinho Olha lá Ganhou Top Top, top Acabou Ah, Iba, não Zé Matheus Pousou um do Zé Matheus Jogando aqui, mano Eu tô no vídeo Mãe, eu tô no vídeo Eu tô no vídeo Eu tô no vídeo Olha lá Ó Ó Ó, mó rap, moleque Vamos ver o jeitinho Que ele joga e tal Top 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 Da hora demais, velho Esse vídeo tá muito bem editado Muito bem feito Parabéns ao Daniel Por representar nossos youtubers brasileiros Aí De Block Man Go Né, a galera é grande Aqui no Brasil E vamos que vamos Ô, louco Jogada da hora, velho Top, mano Só quebrar Só quebrar Tem que quebrar Pra terminar bonito Nossa Todo mundo focando ali Do Yellow Que pressão, né, mano Eu odeio esse mapa, velho Porque a gente tem que entrar ali dentro Pra quebrar a cama Isso é muito chato, velho Porque, tipo Pô, é mó difícil, né, velho Querendo ou não Tipo Às vezes o cara tem obsidian Às vezes o cara tá tudo full protegido As portas ali e tal As entradinhas, né Eu falo porta, mas tudo bem Mas a entrada ali tá sendo protegida Igual eu mesmo Um dia eu botei obsidian Nas portas, assim Dos cantos e na frente Cês tão ligado E na cama Então, tipo Era impossível o cara quebrar Tá, ele deixou os yellow ali Dane-se Ah, não Os cara, tipo Meio que fica Tem uns Acho que um celular Às vezes o cara fica parado Bugado Tipo Mesmo que ele já morreu, tá ligado O cara demora pra sair Acho que ele deslogou, tá ligado Olha lá Vamos ver, galera Muito bom o vídeo do Daniel Eu não quero que acabe, mano Muito bom o vídeo dele, velho Olha isso Muito bom É top da balada Top da balada, Daniel É muito top Olha lá Top Boa Olha lá Boa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Uhul Que isso? Mal dançando Uma piruleta ali, meu amigo Jesus Boa, vamos que vamos, galera Vamos que vamos Aí, ó A asa mecânica, mano Quem tá no celular Consegue ver a asa mecânica Consegue ver a minha roupa Ah, mano Que ódio Boa, vamos que vamos Pera aí Boa Tá Você vai ter que comprar o machado, mano Infelizmente É Machadinho Ih, o cara tá batendo em você, Daniel Não deixa Boa Quebra a cama aí Boa Top demais Quebrou Boa Ele tá representando aí o... Ó, o que que é esse aí mesmo Ó, o Zé Miguel, né Não sei, não lembro Ai, eu sou muito burro Mas boa Vamos que vamos Olha lá Olha lá Olha lá Matou É Matheus ou Miguel Não lembro o cara que ele tá representando agora Tô ficando louco Burro Tô ficando burro Eu quero que esse vídeo acabe Juro, tá muito legal Muito bonitinho esse vídeo, mano Muito bem ditadinho Muito top Muito top mesmo Galera, vocês que é youtuber e tudo mais, mano Façam vídeos pra eu reagir, velho Acho muito legal Tipo, eu consegui ajudar vocês de alguma maneira Tá ligado? E... Faço vídeo, mano Eu reajo e tudo mais Tipo, jogadas minhas Jogadas de outros youtubers Tipo, melhores momentos Vídeos assim representados Vocês estão ligados Que eu literalmente aí Trago e não tô nem aí Tá melhor? É nóis Boa Bem representadinho o vídeo do cara aí, mano Top demais, velho Boa Olha aqui do cara é nu, velho Do verde Que medo Olha, ele tá matando geral Que medo desse nu Meu Deus É, mas já era Morreu Ganhou Boa, Daniel Top, galera Vídeo incrível mesmo Ó Esse vídeo foi Esse foi o vídeo, galera Muito trabalho pra gravar Editar isso aí Então conta com o seu like Isso aí Dá like no meu vídeo E no vídeo do Daniel também, galera Tamo junto Deixa muito like nesse vídeo Vai no vídeo do cara também Dá uma moral lá E se inscreve aqui no canal, galera Rumo a 3 milhões de inscritos Ativa o sininho pra não perder meu vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, valeu Hoje teve dois vídeos 11 horas e 1.5 Fui E aí